Música Boas pessoal, daqui é o Reiss e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos traga é sobre as mais recentes novidades no jogo, que tem o nome de semana entra e sai, ou em inglês in and out. Pois é manos, até a próxima quinta-feira dia 5, todos os dias vamos ter dinheiro e RP em dobro nas listas de jogos dos modos de adversário e excelentes descontos na AmiNation, mas já vamos falar sobre isso. Para já vou-vos falar do novo modo de adversário chamado In and Out, que vai ser lançado esta terça-feira dia 3 de maio, onde o objetivo é os agressores tentarem roubar 8 pacotes de contrabando enquanto são atacados por defensores bem armados. Basicamente, isto é apenas uma captura que a Rockstar decidiu dar este nome pimposo de In and Out para parecer algo novo e original, mas nós não somos parvos, não é? Vá lá Rockstar, está na hora de trazerem carros novos, mais carros com personalizações de jeito, um DLC para o modo história, casinos, novos Iceds, é pá, qualquer coisa de jeito para o pessoal não começar a secar com o jogo, não é? E eu acho que vocês todos concordam comigo. Bem, falando agora deste novo modo de adversário In and Out, para complementar mais este vídeo, eu decidi ir à procura do local onde ele se vai passar. E conforme se vê pela imagem da Rockstar, o local é perto das torres eólicas. Mais precisamente, aqui mesmo nesta localização que eu vos estou a mostrar, numa espécie de trailer park de hippies, e como vão poder ver, eu encontrei mesmo o canto do trailer onde a snapshot foi tirada. Por isso não restam dúvidas nenhumas que é mesmo esta a localização onde o In and Out se vai passar. O segundo foi divulgado pela Rockstar, vamos ter 3 mapas para o In and Out, mas apenas 2 são já conhecidos. Este primeiro, graças à imagem que foi mostrada, o segundo, de uma imagem que foi vazada pela comunidade GTA, que vai se passar dentro do Fort Zancudo, tal como vocês estão agora aqui a ver nesta imagem, e a terceira localização ainda está no Segredos Deuses. Falando agora rapidamente do dinheiro e RP em dobro, hoje vamos ter dinheiro e RP em dobro nos modos adversários, na cola, revezamento e defesa e ataque. No domingo e na segunda-feira, 1 de maio e 2 de maio respectivamente, vamos ter dinheiro e RP em dobro nos modos adversários, arça lá à vista, conte suas balas e mantenha o ritmo. Já na terça-feira, 3 de maio, até a quinta-feira, 5 de maio, vamos ter dinheiro e RP em dobro nos 3 mapas do novo modo adversário In and Out. Já os descontos na Amunation vão ser os seguintes, granadas 20% desconto, bombas adesivas 20%, modificações de fúzil 25%, metralhadora de combate 25% e munição de submetralhadora 50% desconto. Portanto, manos, se tiverem aflitos de dinheiro, aproveitem até quinta-feira todas as campanhas desta semana In and Out. E pronto pessoal, por hoje é tudo, não se esqueçam que estamos quase, quase nos 9 Kappa, o que significa que falta pouco mais de mil subscritores para a marca tão especial, pelo menos para mim, que é os 10 Kappa. Por isso, continuem sempre com esse apoio brutal, como só vocês sabem fazer. E eu espero mesmo não vos iludir com o vídeo do especial 10 Kappa. Pessoal, daqui foi o Rai, espero que tenham gostado, se gostaram deixem um like, deixem um comentário, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo. Over and out.